Essa é a Edioli. Ela tem 11 anos, 5 deles sem cortar o cabelo, que ficou assim. Uma Rapunzel que desenvolveu o dom dos penteados. Tem pra todos os gostos, todo preso, só metade, até no estilo japonês. Mas esse é só em casa, de brincadeira. Fui me acostumando com o cabelo grande e comecei a inventar penteados. Aí eu comecei a inventar um de cá, o outro lá. E consegui fazer os penteados que eu necessitava, entendeu? O cabelão é de família. Mãe e avó também mantêm as madeixas longas. Eu achava bonito, né? Ele cobria minhas costas todas. E hoje não, já tá bem pouquinho. A gente dá cuido dele. É de família, desde pequenininha eu tenho os meus cabelos longos. É de família, é um gostar. Pois é, e pra cuidar desse cabelão todo aqui exige muito esforço, viu? Haja produtos. É condicionador, shampoo, creme hidratante e até produtos específicos pra manter esse cabelo assim, ó, tão grande. E dá um trabalhão. Na hora de lavar ele é um pouco pesado, né? Ele é pesado porque ele é muito e puxa o meu cabelo. E aí é difícil. E foi vendo o cabelo crescer que a dona Joselina e a mãe da criança sugeriram mudar o visual. Não apenas pela aparência, mas por uma causa solidária. Lá naquele hospital e as crianças com certeza tem cabecinha peladinha, né? E é isso que me tocou. Eu falei pra minha filha e todo mundo aceitou. A minha mãe, ela sempre foi uma mulher que gosta de ajudar as pessoas, né? Na verdade, a nossa família, né? Bem amorosa, bem... Que gosta bem de, sabe? Não pode ver alguém sofrendo, alguém sentindo uma necessidade. A gente vai lá e quer ajudar de alguma forma. E depois que ouviu a ideia da avó e da mãe, a Ediuli não teve dúvidas. Começou a se preparar para o desapego. O grande dia chegou e nós acompanhamos a família até o momento do corte. Bom, e a gente já chegou aqui no salão, onde a Ediuli vai cortar o cabelo. Inclusive, ela já até definiu o tamanho que ela quer cortar, né, Ediuli? Isso mesmo. Vai ser bem aqui, ó. Vamos sentar então, já preparar esse corte e vem cá. Lá na sua casa você falou pra mim que estava um pouco nervosa. E agora? Continua nervosa ou já acalmou o coração? Já acalmei o coração. Estou mais ou menos. Preparada? Preparada. Cabelos divididos, hora da tesoura entrar em ação. Cabelos cortados e uma sensação única. Agora está melhor, né? Dá um penteado, a cabeça que eu não estou vendo. Está feliz? Estou, estou feliz. Eu vou deixar uma criança feliz também. A próxima etapa é o tratamento e confecção da peruca, que é feita no ateliê e doada ao Hospital Araújo Jorge. São, em média, 30 perucas doadas para a unidade de saúde que atende pacientes com câncer todo mês. O cabelo tem que ser cortado a partir de 20, 25 centímetros, menor do que isso. Não há aproveito para perucas, para as mulheres. Então, é interessante deixar, assim, bem específico, que um cabelo com 15, 20 centímetros, nós confeccionamos, muitas das vezes, ou para crianças menores, ou para homens. Mas o nosso trabalho maior é com mulheres, né? Que estão passando por câncer, ou tem algum corte químico, né? Que mexe com a autoestima da mulher. O salão disponibiliza o corte gratuito para quem quer doar os cabelos. A pessoa pode entrar em contato conosco, nós agendamos um horário e fazemos o corte. E também incluímos dentro do banco de doações. A doação também pode ser feita diretamente no hospital. Hoje nós recebemos, em média, por dia, mais de 100 mechas de cabelo. Essas mechas de cabelo, elas têm que ter no mínimo 25 centímetros, né? É entregue na recepção central do hospital, recebido pelas nossas recepcionistas. Não tem problema ter tintura. O que a gente pede é que esse cabelo esteja seco e amarradinho. E mesmo com cabelos grandes, como o da Ediuli, para se fazer uma peruca, são necessários mais doadores. É necessário de quatro a cinco tufos de pessoas diferentes. Por quê? Esse cabelo, me presta aqui só, meu chão, ele ainda vai passar por uma limpeza. Provavelmente, apresenta ser muito cabelo, mas aqui não tem, provavelmente, nem 80 gramas, 70 gramas de cabelo. E para a confecção de uma peruca é necessário, em média, 350 gramas de cabelo. As perucas são entregues, na maioria das vezes, para crianças e mulheres. Cada fiozinho que compõe essa estrutura gera um impacto grande para esses pacientes, que tragam uma luta diária pela vida. Uma paciente sem o cabelo, para nós que somos mulheres, a nossa autoestima fica muito desvalorizada. E quando você sai com aquela peruca, passa um lápis na sobrancelha, ela fica totalmente com a aparência renovada. A força da mulher está muito no cabelo, então é gratificante a gente fazer parte disso e saber que a gente faz parte. A Edilie, que deu uma aula de compaixão e amor ao próximo, ficou até assustada do tanto que achou bonito depois de mais curto. Lembra que ela não usava o cabelão solto? Pois é, isso mudou. Estou me sentindo bonita agora. Tão pequena e já carregando a vontade de fazer a diferença na vida de alguém, Edilie quer inspirar a prática do bem. A minha atitude pode fazer com que as pessoas também façam isso, né? Pode fazer um ato de amor para outra criança. Pode fazer um ato de amor para outra criança.